Sr. Presidente, vou ser muito rápido, porque tínhamos as questões que ainda gostaria de colocar e não vai dar tempo. Registro de Notariado, a questão basicamente é a seguinte, quando é que o Governo prevê a abertura de concursos externos para colmatar a falta de oficiais de registro e de conservadores, que se calculam em oficiais de registro da Casa dos Mil e de conservadores, perto de 200 conservadores em falta, e relativamente às respectivas carreiras, quando é que se resolve o problema que existe atualmente de termos pessoas a desempenhar funções para as quais não são remuneradas, ou seja, estão a desempenhar funções em classes superiores àquelas em que efetivamente estão e ganham pelo vencimento das classes inferiores. Isso dá-se nas carreiras de conservador, com pessoas a desempenhar funções de primeira classe, sendo pagas pela terceira classe. E na carreira de oficiais de registro, onde estão a desempenhar funções de oficial de registro especialista, sendo remunerados como oficiais de registro. E, portanto, queria saber quando é que estes problemas vão ser resolvidos. Por outro lado, relativamente ainda a estas carreiras, há muito por regulamentar, relativamente aos respectivos estatutos, e, portanto, gostaria de saber, com efeitos remuneratórios evidentes, e, portanto, gostaria de saber o que é que está previsto a esse nível. Guardas prisionais. Também há várias questões que queríamos colocar. Designadamente, o que é que está previsto em matéria de novos concursos, dado que a morosidade entre a abertura de concursos e a entrada em serviço dos respectivos profissionais demora cerca de três anos, o que é que está previsto, tendo em conta que nos próximos anos haverá algumas centenas de apresentações. Ainda, quando é que se resolve um problema que se arrasta quanto à equiparação dos chefes principais da Guarda Prisional aos chefes principais da PSP, como estava previsto no respectivo estatuto, e como é que se resolve o problema, de facto, da equiparação remuneratória, que está previsto ser à PSP, mas, infelizmente, não tem sido. Para concluir, Sr. Presidente, ainda relativamente à Guarda Prisional, quando é que se desbloqueia o problema da respectiva avaliação de desempenho que tem vindo a ser sucessivamente portelada em violação do que dispõe o artigo 44 do respectivo estatuto? Muito obrigado.